Oi gente, hoje nós vamos aprender a fazer essa técnica chamada de espanhola, super colorida e fácil de fazer, vamos lá? Vou começar passando de base o Orange Altrent da Bourjois, eu já fiz swatch dele e da outra linha da Lalacui aqui no canal, tá aqui no card. E passei ele, é um laranjinha coral super aceso e vou fazer a espanhola com o Only Blue, também da Bourjois. O segredo é o seguinte, a espanhola ela é tipo uma inglesinha, ou seja, uma francesinha com um esmalte sem ser branco, só que a espanhola ela é na diagonal. Então você pode fazer ela reta, da maneira que você quiser, contando que seja na diagonal. E nesse caso eu fiz uma firulinha com o próprio pincel do esmalte, como vocês puderam ver, sem nenhum rumo, nada muito certinho, eu acho que o interessante é ficar realmente diferente. Fui fazendo umas ondulações com o próprio pincel e repeti esse processo duas vezes pra ficar bem pigmentado a parte do azul, tá? Depois de pronta essa parte, eu usei um boleador mais fininho, você pode usar um palitinho, a ponta de um grampo de cabelo. E com um esmalte preto, eu usei um esmalte preto pra carimbo, eu coloquei ele numa caixinha de leite. Eu vim com o boleador, fazendo pequenas bolinhas em cima da divisão, entre o laranja e o azul. Essa parte você pode deixar e não fazê-la, deixar só as duas cores que já ficou muito legal, você pode carimbar por cima que fica bem interessante também. Eu resolvi fazer as bolinhas porque eu gostei do resultado. Depois das bolinhas feitas, eu já limpei os cantinhos, já dei o acabamento. E finalizei com uma camadinha de extra brilho pra dar brilho e fazer durar mais a esmaltação. E é esse o resultado, ficou super colorido, tem muita ideia legal pra fazer, usando a técnica da espanhola. E eu espero também que vocês tenham gostado. Se gostaram, avaliem um vídeo pra eu saber, se inscrevam aqui que tem vídeo toda semana, tá? Um beijo!